Oi gente, hoje trouxemos um vídeo de playlist E espero que gostem, e não deixem de assistir A primeira música que trouxemos para vocês é a do Drake One Dance Muita gente conhece, está muito famosa, então vamos lá A segunda música é do Coldwater, acho que é Major Lazer Alguma coisa assim, então é isso aí A terceira música é Cake by the Ocean do NDC Não é DNC DNC Nessa música é All In My Head All In My Head Do Fifth Harmony Então a próxima música é Seven Years Do Lucas Alguma Coisa Graham, 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 Graham Tudo igual, mas é isso aí Então vamos lá Então gente, a próxima música é In The Name Of Love Do Martin Garrys 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 Não sei Mas é isso aí Vamos lá É nossa música É Sex The shit The shit The shit She hates cults Colds The shit The shit Colds Colds As a música Então gente, a próxima música é You Know You Like It Do DJ Snake DJ Cobra Cobra não é o cara que pinta a parede? Não, é Snake e é Cobra Então gente, a próxima música é Closer do Chainsmokers The Chains Smokers The Chains Smokers Roda aí Pull the sheets right off the corner of the mattress that you saw from your roommate back in Boulder We ain't ever gettin' know that We ain't ever gettin' know that We ain't ever gettin' know that No 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 No